está gravando aqui já quem é que vai falar sobre o áudio? a importância do sistema, não fala só de sistema fala de vida vamos dar uma palavrinha, antes de a gente encerrar nós temos 13 minutos vamos falar em cima desse áudio do dia de hoje eu queria falar um pouquinho se vocês conseguiram ter noção, porque quem acompanha Nárcio nas redes sociais, viu que ele estava em Paris quem viu que ele foi para Paris? estava lá com a filha e com a esposa viram lá? aquela menina, foi aniversário dela de 15 anos, é essa menina do áudio que não tinha nem nascido ainda a vida dele transformou completamente porque ele tomou a decisão ele já tinha um bom resultado mas agora ele escreveu o nome dele na história da indústria a pergunta é, o que nós estamos querendo fazer com esse negócio? é só ganhar um dinheiro? é marcar o nosso caminho? é botar o nosso nome na vida de alguém? eu sei que o meu nome está gravado na vida de vocês para sempre porque a gente está aqui já tem muito tempo fazendo esse trabalho entende? então, o multinível ele vai muito além de só ganhar dinheiro é o legado que você vai deixar são as pessoas que você vai cuidar então, como eu falei o dinheiro ele é muito bom mas se você não souber administrar não vai servir de nada então, isso é importante vai lá eu senti, eu vi aqui algumas pessoas caíam um cisco no olho aí eu percebi, viu? mas diga aí vou esperar vocês falarem fala aí, minhas amigas quem é que vai falar? bom dia, pessoal bora escutar o cantar do galo estou derrubada, destruída estou com o meu olho irritado, né? parece que estou chorando aqui mas, uma coisa que eu percebi é que ele fala para ligar para as pessoas, né? e eu não ligo quer dizer, às vezes eu ligo mas eu pergunto se eu posso ligar para não, tipo, invadir a vida da pessoa isso está errado? bom, na verdade não é que está errado você talvez haja dessa forma porque você mesmo tem medo de ligar para a pessoa aí você pergunta se você pode ligar porque no seu subconsciente você está esperando assim caraca, tomara que fale que não não eu quero um fim eu não sei sim que isso acontece com você mas tem várias pessoas que fazem isso dentro do negócio para que a pessoa fale que não e ela continue no mesmo lugar parada, sem fazer estou falando que é você estou falando que isso acontece com várias pessoas porque eu já fiz mentoria com várias pessoas que falaram cara, eu pedi a Deus para a pessoa não atender o telefone está ligando ali se trevendo todo dia com o telefone na mão não precisa de Deus não atender não precisei falar é assim e talvez você mande essa mensagem porque hoje tem whatsapp antigamente não tinha antigamente quem tinha telefone fixo em casa pedia a Deus para o telefone tocar para poder falar com alguém para o telefone era uma beleza ter telefone de escada hoje em dia não é mais assim mas pode ser isso que esteja acontecendo com você no teu subconsciente você precisa raciocinar e ver se é isso que está acontecendo contigo que talvez seja mas fala aí amiga pode falar só te cortei para poder não perder o raciocínio então é exatamente isso eu fico pensando assim se eu ligar para a pessoa direto sem perguntar se eu posso ligar eu acho que o correto seria né na verdade ela vai falar poxa amiga eu não tenho condições de atender agora tem como ter me ligado daqui a 10 minutos ela só vai te falar isso na verdade é que a gente muitas pessoas hoje tem o sentimento de voltar a invadir na vida da pessoa e vão estar incomodando e na verdade o que você vai levar para ela é para salvar a vida dela talvez se ela quiser maravilha se ela não quiser vai parar o próximo é isso e outra coisa que você pode fazer é fazer falar pela internet também é maravilhoso falar pela internet com as pessoas você manda mensagem nesse caso aí você manda mensagem manda várias mensagens internet você pode mandar até você ser bloqueada depois o Instagram o Facebook te libera e você volta e manda mensagem de novo o importante é não mandar links e não mandar número de telefone e geralmente a gente bloqueia o direto entendeu é diga aí quem é que vai falar a gente e aí o que você colheu hoje Ju aqui na o que você colheu hoje bom dia para todo mundo não esqueci sempre falar sempre que você for falar sempre falar com crença com brilho no olho no olho do que você está envolvido com o que você está trabalhando dessa oportunidade que você pode estar levando para essa pessoa então a crença é tudo aqui se eu não acredito como é que eu vou passar a verdade como é que eu vou ter brilho no olho de falar para a pessoa que eu tenho uma oportunidade para ela e que vai mudar a vida dela então isso é eu acho que é primordial e levar não isso é normal a gente vai levar mais não na vida do que sim isso é uma coisa bem certa então eu não tenho mais medo desse não isso é maravilhoso porque o que vai acontecer não beleza fala para mim não e eu vou para o próximo não não beleza não beleza não beleza não não sim opa para você encher um copo de sim você tem que encher uma caixa d'água de não e eu digo assim para a pessoa se for uma pessoa às vezes mais próxima de mim eu digo assim o teu não é para ti não pensa que tu está dando o não que é para mim que eu eu não quero é você que está deixando de me ouvir e talvez ter uma outra oportunidade na tua vida então o não é para ti é verdade e eu já vi tantas coisas acontecendo tipo assim eu estava bem financeiramente numa empresa crescendo a empresa tinha os seus pequenos problemas já estava crescendo e eu dei não para a empresa que hoje é o número um do mercado se eu tivesse escutado o Márcio Ângelo foi ele que me convidou se eu tivesse ido eu não tinha ganho apenas 3 milhões e meio eu tinha ganho 30 meu grupo era muito grande entendeu mas existem coisas que tem que ser desse jeito o que nós estamos fazendo aqui construindo o nosso futuro e a escolha de cada um né a escolha de cada um exatamente no áudio ali o Márcio fala assim você precisa fazer a sua lista e você tem que pré-qualificar a lista aí ele fala quais são os requisitos ambição ensinável condições favoráveis são os principais requisitos né e isso aí é importante porque a gente muitas vezes está qualificando essa lista errada não essa pessoa aqui precisa vou chamar não é assim esse negócio não é para quem precisa esse negócio é para quem quer para quem quer e quem precisa não vai fazer não vai fazer o que precisa ser feito entende e quem acha que sabe tudo e que não está aberto a ser ensinável também não adianta insistir porque não vai nem para um lado nem para o outro é só perda de tempo né exatamente nós temos que ter essa compreensão aí e ter esse entendimento você tem que pré-qualificar a lista você tem que falar com as pessoas você não pode ter medo porque é o teu negócio que está em jogo é o teu negócio que está em jogo fala aí Márcio que você está aí sacudindo a cabecinha bom dia é a ansiedade já gritando aqui esse áudio ali passou no meio de uma tempestade aqui em Manaus é assim acordei 36 e meio ou 37 de repente passou a chuva já já está quente de novo é quando ele falou sobre a águia né nós devemos ser como a águia de olhar sempre o horizonte de buscar sempre encontrar novas águias outras águias mas também quando ele falou isso eu pensei assim devemos ser como águias mas precisamos ter a humildade de uma galinha de olhar para baixo e de ser ter empatia com o outro né porque as vezes a gente tem tanta vontade que a pessoa entenda o negócio que a pessoa a pessoa se cadastra você vê o potencial a pessoa a pessoa não enxerga o potencial dela e aí você quer trabalhar para ela e acaba que você atrapalha então a gente tem sempre que ter esse cuidado de na ânsia de querer que a pessoa cresça de que a pessoa entenda o negócio a gente acaba atrapalhando ela e aí ela acaba desistindo porque a gente foi muito foi com muita sede ao pote então todos todos nós temos um tempo só que claro quando a gente já sabe já tem a habilidade de pegar na mão com paciência ensinar a pessoa percebe se poxa eu também posso se ela pode eu também posso é sempre eu falo que se eu consigo vender 15k 20k no mês a outra pessoa também pode porque eu não sou super heroína eu sou um ser humano igual a ela agora eu trabalho mais eu faço mais ontem por exemplo eu comprei o kit do barbedor o kit de mim foi engraçado eu comprei pensando num ser humano aí eu fui lá toda feliz levei pra ele o grande e comprei o pequeno aí quando eu levei pra ele ele falou assim ah eu já tenho um parecido aí eu fiquei assim eu disse assim tá eu vou te perguntar uma coisa quando você vai fazer a sua barba ele desliza facilmente deixa a sua pele quase que hidratada sem você passar nenhum hidratante aí não então experimenta esse daqui aí ele falou assim mas eu já experimente se você não gostar se você achar que é igual o que você tem eu devolvo o seu dinheiro aí ele aí ele falou se a bicha é agressiva eu disse não é porque eu conheço o meu produto mas tu já usou eu digo não mas eu tenho testemunho de quem já usou tá aí eu dei pra ele aí ele falou assim e essa caixinha pequena eu digo não essa caixinha pequena aqui é o que não vai te interessar porque eu quero que você tenha o completo aí ele me perguntou quanto que é esse pequeno aí eu disse é 200 e esse grande 300 tu aumentou esse pequeno só pra comprar o grande eu digo não eu tô te oferecendo o que há de melhor então levo o grande quando foi aí quando foi mais tarde a noite aí ele mandou um áudio pra mim e falou assim olha eu não sei o que que tem nesse negócio não mas a minha pele tá hidratada não sei o que eu digo então pronto então o dinheiro é meu agora agora eu vou poder comprar mais produto com esse dinheiro que você comprou então é isso às vezes eu tenho essa agilidade a minha amiga fala que eu tenho agilidade no pensamento mas às vezes é o tráfego quando ele fala assim eu já tenho parecido de si agora o que que eu vou falar pra ele então essas coisas que eu preciso entender como é que eu vou passar pra minha equipe entendeu porque nem todas tem essa habilidade de pensar rápido e mudar a estratégia da venda então essas coisas a gente tem que tá realmente trabalhando pra ensinar a forma correta delas quebrar objeções né que maravilha obrigado pela sua dica eu lancei um vídeo ontem no instagram porque a esposa fez vários cortes meu amigo montou ali ficou bem bacana e vou te falar o produto é diferenciado só que você precisa quando for orientar a pessoa pedir pra ela fazer com uma espuma de barbear que abram os poros pra poder correr bem legal tipo assim eu fiz com um saborito de glicerina nosso que é maravilhoso né o do D-Man mas ele ele não fica como deveria você consegue fazer a barba toda fica bem legal mas a questão é que quando você usa uma espuma né a empresa também tá preparando isso é um dos outros produtos que tá preparando dessa linha ela abre os poros e você passa o dilete entendeu uma coisa que eu vou fazer eu vou tentar fazer a barba com sabonete íntimo nosso também que é maravilhoso também o mentol já que ele já tem mentol né é bem diferenciado mas é isso gente ó desculpe hoje né hoje a gente não teve infelizmente a leitura do livro mas vocês gostaram do áudio amanhã a gente pega só os 10 minutos do começo do áudio e faz uma leitura completa tá bom é vamos convocar as pessoas pra estar aqui presentes tá bom com o clube do livro é igual escola vai ter uma férias viu daqui a pouco a gente vai ter umas férias fiquem tranquilos beijo grande Deus abençoe vocês excelente é dia né terça-feira hoje nós temos alguns eventos né semana toda aí com vários eventos Fran pedindo aqui pra enviar o áudio no grupo vou mandar amigo pode ficar tranquilo tá bom beijo Deus abençoe vocês qualquer coisa grita estamos aqui à disposição valeu tá bom tá bom Obrigado.